Ô, Zé Carlos, vamos trazer os meninos novos da Colominha aqui. É, mandaram um recado aqui, o Beto. Ô, Beto, mandou um recado aqui, não tem crédito não, meu filho. O cara ali falou que tem crédito não. O Betão não. Fala aqui no microfone, fala no microfone assim. O Betão não. Não, o Betão não tem. Não, não tem crédito. Ô, Beto, não entendi nada que eu pedi o crédito. Ele falou, tem crédito? Ele falou, não, não tem. Tá fechado. Tá fechado, o Betão não dá. Não dá. Tá muito gordo. Curisco, pega o microfone aí. Curisquinho. Você é um menino aí que a gente vê que, por isso que é Pilato Curisco, né? Sentiu a falta do irmão no último jogo? Ah, fez falta, né? Ele briga muito. Tem uma desfalcada no elenco, mas o time nosso era muito bom, né? Graças a Deus. Banco todo mundo unido. Fez parte aí, conseguindo ser campeão, graças a Deus. Que bom. Novo da Colominha vai estar sediando o quarto MC Combat. A luta aí que eu vou passar pra você é porque o Flávio Magon vai estar lá. O Flávio Magon vai estar lutando a luta principal da noite. O Zé Carlos vai colocar uns momentos que o Flávio Magon venceu a última luta dele em Curitiba. Por lockout. Tá aí a luta aí que o Silvano outra vez veio aqui com o Magon. O Flávio Magon vai estar lutando sábado a partir das 20 horas da noite no Gelásio Sport lá, gente. É, né? Deve lotar, né? Do sábado lá a partir das 20 horas, né? E esse evento aí traz aí o Flávio Magon como um dos principais. Até eu vou destacar o Flávio Magon nessa luta. Por quê? Porque o Flávio Magon, ele tá já dentro do MMA. O UFC que chama, né? Ele tá, tirou o passaporte dele. O Flávio Magon já tá indo pra buscar aí já o que seria, no caso, aí um ranqueamento maior. Assim como tá o Lourinho, né? Mas tem o Lourinho aqui, o Magon. Quem que é o outro, Zé Carlos, que tá nos Estados Unidos, né? Que teve aqui junto com a gente, esse tempo atrás, né? Ah, tem o Brogiato, né? O Brogiato Bigato, que chama aqui. Agora, tem outra luta também importante que ela vai estar fazendo, né? Lá no Novo Tacolí. São 10. Tem duas lutas femininas. Tem 4, 5 lutas femininas. O Magon aí, ele precisou só de 45 segundos pra derrubar esse cara aí. Então, a luta não tem muito corte, não, né? Basicamente, 45. E o que espera pode ser isso aí, lá no Novo Tacolomí. A comunidade de Novo Tacolomí deve estar assistindo. A cidade hoje tá todo mundo curtindo o programa. Tem telão lá na vila, não? Na praça lá de Novo Tacolomí tem telão. Então, é sábado, a pedida em Novo Tacolomí é uma noite de diferença. Aí, ó, o Flávio Magon vai estar lutando com um lutador do... Lutador que seria da cidade do Paraguai. Lembro do Corinthians, né? O primeiro lutador lembro do Corinthians. Não sei por quê. Daí o lutador é do Paraguai. Alguma coisa me diz. O que que é? Como é que é? Por quê, né? Brincadeira à parte, mas a gente gosta de cornetar do Corinthians mesmo. Tem jeito. Eu sou palmeirense. O meu time perdeu, né? O Palmeiras perdeu, mas não tem problema. E o Magon vai estar lutando, então, nesse final de semana, lá na cidade de Novo Tacolomí. Né? Então, a luta da noite. Flávio Magon na luta da noite, fazendo aí bonito, né? Espero que ganhe, né? Do Paraguai, né? Pelo menos um brasileiro vai do Paraguai. Porque tem um que foi... Pelo menos um lá foi jogar e falar em Paraguai. O Brasil pega o Paraguai, né? Pelo amor de Deus, né? Falar em Brasil. Brasil, Ronaldo. Como é que fala? O Neymar já, ó, voltou pra Barça. Já tá dispensado. Em São Paulo, com uma baita donação nas costas do Santos, que ele tá preocupado, né? E vai dar conversa nesse negócio do Santos aí. Mas, ô, nós estamos voltando na luta aqui. O quarto EMC Combate acontece no dia 28. Flávio Magon aí lutando. Tá certo, Zé? Já demos... Olha lá, olha lá, ó. Pau. Acabou. Né? Morreu. O cara já morreu aí. Então, Flávio Magon é a pedida pra vocês estar indo aí no quarto EMC Combate.